Música Quando teve a crise em 2008, na primeira reunião que nós tivemos do G20, em Príncipe, nos Estados Unidos, a discussão que nós fazíamos é que deveria aproveitar a crise de 2008 e os países ricos fazerem investimento nos países pobres, para que os países pobres tivessem acesso a financiamento, para que pudesse crescer economicamente, construir pequenas e médias indústrias, melhorar a sua agricultura, sabe, e ser menos dependente do mundo rico. Ninguém fez isso. A China fez. Então a gente não tem que ficar, sabe, com ciúmes da China. A gente tem que acreditar, sabe, que outros países deveriam fazer o que a China está fazendo. Outros países. Porque assim o mundo fica melhor. O mundo fica melhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto